...contar tudo o que ela deixou aqui de legado para gerações e gerações, né? Então, a Danuz é bacharel, licenciada e mestre de ciências biológicas pela Universidade de São Paulo, doutora em educação pela Pennsylvania State University e fez doutorado em Ohio State University. Então, Danuz te convida agora para conversar com a gente sobre o índice de ciência e investigação de serviço e de tudo. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Então, só título, né? Sem nome, vamos lá. Eu entendi por conversas paralelas aí que era para a gente evitar o máximo de texto, tá? Então, eu toco aqui com o meu karaokê, cadê a Lúcia? Mas diminuí a parte mais ampla para ficar menos karaokê. Mas vamos ver, pessoal. Vamos lá. A primeira coisa, o David falou, né? A coisa de falar pelos cotovelos. Eu não sei se quem ainda está aí, mas... E eu pensei o seguinte, quando me convidaram, né? Fora grande alegria, uma honra enorme para mim. E como a Stephanie falou, aqui é a minha casa, né? Então, é muita emoção. Eu pensei no menino maluquinho. Que eu fiquei, como sempre, com o olho maior que a barriga. Então, quando eu falo, que hora você vai terminar? Quanto que eu posso ficar aqui? Eu vou ficando, hein? Vou ficando. Então, eu já estou avisando, né? Que eu tenho olho maior que a barriga. Também tem esse outro problema, né? Que é a questão dos macaquinhos no sótão. Que eu tenho muito, né? Macaquinho no sótão. Que vocês aí, várias pessoas que estão na plateia, me deram e que me ajudam a criar, né? Então, eu acho que vai ser assim, meio, espero que vocês se divirtam. Como eu já avisei, é uma palestra mais motivacional, vamos dizer assim. Não é muito meu perfil. Mas, eu acho que a gente teve contribuições fantásticas aqui, né? Então, eu pensei em ir numa outra direção. A gente vai ir conversando aqui. E, se tiver muito confuso, eu vim aqui para arrumar confusão. Então, a gente tem que confundir um pouco. Então, a minha pergunta, que depois me lembraram que eu estive envolvida nessa concepção, era essa pergunta, se o ensino de ciências por investigação tem futuro. O primeiro pensamento que eu tive foi... Eu não sei se está dando para enxergar, Mas, não sei se você se lembra dessa cena do culto Fulpana 1, que ele está no persegueiro, né? Ele está ali no persegueiro. E ele vai ter uma conversa com o Ogwe. Antes desse momento, voltando no tempo em que a gente gosta de fazer isso, né? Quem conhece o nosso trabalho nunca vai numa direção só, né? Ele tinha tido uma conversa com a Tigreza. E, nessa conversa, a Tigreza tinha dito para ele, deixa eu só lembrar aqui, o seu lugar não é aqui, você é uma desgraça do Kung Fu. E, se você tiver algum respeito com quem nós somos, e o que nós fazemos, você vai embora amanhã. Então, só para lembrar, isso é mais contexto mesmo, não vai ser importante isso aí, gente? Não é muito bem. Voltamos lá para o momento da conversa, só para dizer que, poxa, o Kung Fu levou uma cacetada, né? Está bem mal. E, então, ele está lá no persegueiro, chega, né? Contextualizando, normalmente chega o Hugo, o Hugo e pega ele fazendo o que ele faz normalmente quando ele está mal, né? Que é comendo, são os perseguidos da sabedoria, ele fica todo constrangido, mas isso aqui não vem ao caso, né? Eles vão ter essa conversa e ele vai falar, eu acho que teve alguma luta antes, ele falou, olha, hoje eu fui pior do que qualquer um na história do Kung Fu, pior do que qualquer um na história da China, pior do que qualquer um na história de fazer coisa ruim ou ser dos piores, né? E ele está mal do que os cinco, vocês sabem o que são, né? Eles não odeiam ele e o Hugo vai falar, é isso mesmo. E ele vai falar, talvez, aí eu deixei a palavra original para você, talvez eu vejo voltar a fazer noodles, né? Que é, vocês sabem que ele faz a noodles. Aí o Hugo vai falar para ele, abandonar ou não abandonar? Fazer noodles ou não fazer noodles? Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Há um dito popular, né? E aí que é a minha lembrança, gente. Eu não estou tão assim. Ontem é história, amanhã é mistério e hoje é um presente. Então, deixa eu botar aqui a minha lembrança, mas tá? Eu comecei por aí. E aí eu falei, gente, mas o Hugo, ele e várias pessoas, vários autores interessantes falam que a gente se preocupa muito com o futuro, né? E aí, e que a gente não deve olhar o passado, o presente e tal, aí, claro que eu pensei, ai, meu Deus, eu achava que o Hugo ia me ajudar e não estava ajudando. Então, que eu queria botar essa cena aqui, de qualquer jeito. Então, hoje, vocês vão me ver pela primeira vez discordando do Hugo, tá? Não vai acontecer de novo, mas eu vou ter que discordar dele. Primeiro, porque, pela questão, né, da própria etnografia, que vocês já viram aí em alguns trabalhos, né, a gente entende que o passado e o futuro são super importantes, né, que essa história, ela está entrelaçada, que é tudo um grande conjunto. Então, se a gente for pensar no futuro do ensino de ciência e investigação, a gente vai ter que pensar no passado e no presente e como esse futuro está entrelaçado. Então, eu vou, espero que o Hugo me perdoe, mas ele venha a falecer, né, eu, eu realmente vou ter que discordar, tá? Então, a gente, eu, é, vou primeiro falar um pouco do passado. Eu não sei se vocês conhecem esse poema do Paulo Lenins, que é um raicai, né, que ele fala, abrindo um antigo caderno, foi que eu descobri antigamente eu era eterna. Então, acho que isso mostra esse entrelaçado passado com o futuro, ser eterno. Como é que no passado você descobre de ser eterno? É interessante, né? Saber que era motivacional. Agora, eu vou trazer algumas, aí, essa coisa, né, eu acho que eu quero mostrar para vocês como esse olho maior que a barriga, esse macatinho do soto, é mexe com a gente, né, e um pouco do meu processo de construção dessa fala para vocês, que é muito importante para mim. Então, eu descobri que o padre Antônio Vieira tinha escrito um livro que chamava História do Futuro, né, aí eu falei, ai meu Deus, né, então a gente já vai conversar um pouquinho. Ele falou, ó, declara-se a primeira parte do título dessa história, História do Futuro, e quão própria é da curiosidade humana a sua matéria, o futuro. Nenhuma coisa se pode prometer à natureza humana mais conforme ao seu maior apetite, nem mais superior a toda a sua capacidade, que a notícia dos tempos e dos sucessos futuros. As outras histórias contam as coisas passadas, essa promete dizer as que estão por vir, as outras trazem à memória aqueles sucessos, sucessos públicos que viam o mundo, esta, e tenta manifestar ao mundo aqueles segredos ocultos e escurecíssimos que não chega a penetrar o entendimento. Ele vai continuar, tá, que eu acho que é importante aqui também a gente pensar como que a gente vai falar do futuro. Levanta-se esse assunto sobre toda a esfera da capacidade humana, porque Deus, que é a ponte de toda a sabedoria, sempre reservou para si a ciência dos futuros como regalia própria da divindade. O homem, filho do tempo, reparte com o mesmo a sua ciência e a sua ignorância do presente sabe pouco, do passado menos e do futuro nada. Me ajuda aí, gente. A ciência dos futuros, disse Platão, é a que distingue os deuses dos homens e daqui lhes veio, sem dúvida, aquele antiquíssimo apetite de serem como deuses. Então, eu percebi que quando eu discordei do Hugo, ele estava entrando em 30. Por quê, gente? Quem fala do futuro são esses grandes homens ou, pior, homens que se acham deuses. estão dizendo aí que eu participei desse tema, mas eu mesma me coloquei numa situação extremamente perigosa e estou aqui como eu vou fugir de falar do futuro e não me tornar um grande homem. Eu não quero me tornar um grande homem. O que eu quero ser é uma pessoa pequena. Eu não quero ser um grande homem. Então, a gente vai começar aqui é uma foto gente, eu preciso se alguém assim, eu fiz eu mesma isso aqui, tá? Então, é aquela coisa que a gente faz na escola, como não tem muita habilidade. Eu sou essa pessoa, não tenho muita habilidade, eu estou fazendo o meu melhor, tá? Na produção de imagens, antes que você diga. Mas essa é uma foto que eu gosto muito do Sebastião Salgado e vocês vão ver que tem uns meninos brincando com uns pedaços de ossos, então essa ideia de brincar de objetos largados, de coisas meio desorganizadas, ali jogadas e coisas que começam a assumir outras funções. Então, a minha palestra, eu quero fazer um pouco disso. Eu quero tentar, em vez de ser um grande homem, ser uma pessoa pequena. Eu quero brincar com objetos de uma forma talvez um pouco desordenada, tá? E eu quero brincar. Tá? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, né? E eu vou fugir do futuro e eu vou perguntar se o ensino de ciência de investigação tem passado? Eu acho que essa é uma pergunta legal talvez até para o próximo evento, né? A gente olhar esse nosso passado, eu queria ter feito isso, gente, mas não consegui, né? E a gente pensar sobre esse passado, porque é uma continuidade, a gente só vai entender o nosso futuro se a gente olhar para esse passado, tive algumas conversas em carro aí com algumas colegas, né? Que vê o valor dessas conversas, então é muito importante essa reflexão. Eu queria falar um pouquinho rapidinho do meu passado. Serei breve, a gente sabe que é um sinal, meu Deus, ela não vai parar de falar, mas serei breve. e aí eu lembrei dessa musiquinha que, gente, eu adorava cantar para os meus filhos, vou abrir meu coração aqui. Então, essa ideia de que todo mundo foi nenê, né? Einstein, Freud, Platão também, quem tem grana e quem não tem, todo mundo teve infância, Maomé já foi criança, Arquimédia, Buda, Galileu, e também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho e Beramar. Então, gente, aqui, algumas pessoas podem ter visto, porque, lembra, eu estou pegando objetos, tá? Então, essa apresentação é o reuso, né? Eu peguei lá um objeto que tinha lá no meu computador. Eu vi, eu tinha que dar uma palestra sobre ciência de ciência para investigação, foi lá no Piauí, era aquela época da pandemia, e uma parte que eu coloquei lá era sobre esse meu passado. E aí, eu chamei assim, meu primeiro em ciência de ciência para investigação, tá? E aí, a fala da Lúcia, no começo, né? Na primeira sessão que a gente teve aqui, sobre essa ideia do ensino de ciência para investigação, quando eu fui fazer meu doutorado, era isso mesmo. E eram esses parâmetros que estavam em voga na época, e esse lugar é onde eu fui, que foi a Penn State também, mas antes da Lúcia e para outras pessoas que estavam lá. E esse lado é bem interessante que ele tinha, a gente tem dois fotos na casa, uma eu estou assim e outra, o meu marido está numa canoa porque no verão isso aí descongela e fica uma beleza, tá, gente? Então, é isso aí. Então, foi lá que eu tive o primeiro contato com o ensino de ciência para investigação, né, e novamente, assim, só repetindo algumas coisas que estão num lugar que eu acho que é o motivo, né, do meu, deixa eu adiantar tudo, o motivo de vocês me convidarem aqui, imagino, né, essa ideia de que, opa, vamos lá em 2007, então, vocês viram aqui a Nilma falar toda essa trajetória do em si aqui, que é o curso de especialização e quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhida, né, por esse, e tinha uma das coisas que a gente se envolveu foi na criação desse curso, eu acho que tinha um edital da FINEP e tal, e esse artigo ele deriva um pouco das discussões, né, quer dizer assim, esse movimento de ter estado ali nos Estados Unidos, sistematizar isso, mas aí a gente tinha uma audiência aqui, que era esse público brasileiro que iria começar o curso de especialização, que ele estava constituindo o curso de especialização, várias pessoas que estão aqui na plateia, né, participaram e vocês acompanharam a discussão da Nilma. Ali, gente, era de novo, a gente estava querendo discutir essa questão do distanciamento, né, entre as práticas dos cientistas e das crianças da escola, da disciplina de ciências e essa questão das pessoas conhecerem melhor como os cientistas trabalham, né, então a própria concepção de prática e tal não estava desenvolvida, né, só para vocês situarem no tempo e como o artigo tem seu valor, né, mas acaba realmente... Ai, gente, estou voltando. Naquele momento, a gente tinha nos próprios parêuticos americanos essa noção de que era importante os alunos se engajarem em perguntas científicas, trabalhar dando prioridade às evidências ao responder essas questões, formular explicações a partir dessas evidências, avaliar essas explicações, né, e isso é um ponto bem importante, isso da avaliação, gente, porque não só se destaca as explicações alternativas, mas também se destaca esse diálogo com o conhecimento científico, que às vezes isso se perde nas discussões, então acho até legal voltar lá, porque nessa origem a questão do conhecimento conceitual era bastante integrada, eu não vou criar uma explicação que não dialogue com isso, e a questão de comunicar e justificar, na época, gente, eu toda vez estou, você vê, ó, aqui, então lá, o que foi muito legal a minha tese de doutorado para só contar um pouquinho mais do passado, ela acontecia num curso para graduação, amplos licenciandos, em que a gente criou um curso para que eles pudessem vivenciar o ensino de ciências por investigação como aprendizes, então na, na, na PNState, lá na faculdade de educação, tinha dois cursos de prática de ensino, normalmente, a gente criou um anterior, em que a gente tinha três sequências didáticas, né, que na verdade eram, talvez, acho que o Luiz falou uma coisa interessante, a gente poderia chamar de projeto, que é uma coisa mais a longo prazo, mais flexível, então a gente dividiu o semestre em três e tinha uma sequência didática que era sobre evolução, né, usando os tentadores de galápagos, que era um currículo, um software, e uma do aquecimento global, que era mudança temática, né, que era, também tinha um software envolvido, e tínhamos também uma, discutindo a questão da luz, então a ideia, eu estudei esse contexto numa perspectiva que relacionava tudo de caso e fenomenologia e teoria fundamentada, entrevistei os alunos, além da gente oferecer o curso duas vezes e tal, então, foi um momento muito legal, a gente fez publicações e fez muitas discussões, então foi um momento muito rico para mim, porque eu estava ali no olho do furacão, né, quando a argumentação estava também crescendo na literatura, né, e eles já tinham algumas políticas de alinhamento, né, e o currículo deles era muito voltado para o ensino de ciências por investigação, então, nesse processo de trabalhar na formação de professores nos Estados Unidos, a gente acabou, eu acabei me envolvendo bastante com essa questão aí, e daí que a gente tem esse artigo, né, ele deriva bastante dessa experiência que a gente tem, que na verdade é um artigo, né, gente, bem simples, que é uma releitura, né, essa ponte entre uma discussão que estava tendo lá nos Estados Unidos para a gente pensar aqui. Então, gente, de passado, eu acho que eu vou parar por aqui, né, para vocês um pouco situar. Eu vou querer, então, essa era uma conversa um pouquinho mais longa que eu ia ter, eu tenho uma outra conversa longa que eu quero ter com vocês, que é essa questão, o ensino de ciências por investigação tem futuro, né, vou ter de novo, e aí, vamos lembrar que o Hugo aí está bem que amanhã é mistério, e também lembrar para vocês o que eu estou tentando ser, né, eu estou tentando ser uma pessoa não séria, vocês lembram sempre disso, aí eu vou voltar para o Paulo Leminski, e o do mistério, o que seria de mim se me levassem a sério? Então, vamos lembrar, né, passado o mistério, e a gente vai ter que dar um pouco de risada, desculpa, futura, futura mistério, né, e a gente vai ter que dar um pouquinho de risada desse mistério, isso não vai ficar difícil, que está difícil, né. Eu também quero argumentar aqui com vocês, que é muito importante, né, isso é muito comum na literatura, a gente, por exemplo, que lê coisa de letramento, letramentos, a gente sempre começa a falar no plural, e eu acho que aí é importante a gente pensar também que aqui tem vários futuros, não é um só, isso significa que, claro, então, eu queria só retomar uma pergunta que teve, acho que foi na segunda mesa, sobre as diferentes perspectivas, que por um lado eu acho interessante, né, então a gente tem trabalhado muito no que é comum a gente, talvez passos comuns, mas acho que rompimentos são interessantes, identificar diferenças é importante também da gente trabalhar nessa direção, né, essas diferenças podem ser um rompimento aqui, gente, desculpa, mas é uma célula separando, né, então, mas também pode ser novas vidas, novas, né, uma separação positiva, né, então, para começar a pensar nessa questão do diálogo, eu vou, eu vou, então, eu achei que o outro dia primeiro, então, gente, primeira coisa, eu vou já anunciar, vocês estão vendo que essa é a literatura importante, tá, então, se vocês não têm nenhum livro de criança, nenhuma poesia para citar aqui, temos um problema, que o nosso futuro está comprometido, tá, então, daqui a pouco eu vou explicar essa lógica, porque vocês podem estar achando que é só porque elas são um pouquinho, eu acho que como eu vi que eu não poderia fazer isso, né, mas eu acho que esse aqui está bem medido, então, eu peguei esse livro, gente, eu não tive também tanto tempo, né, mas assim, por que é um livro que está traduzido, vocês vão ver que eu tenho alguns livros em inglês, porque meus filhos, quando eu morei assim na vez nos Estados Unidos, eles eram pequenos, então, muitos livros de crianças que eu comprei estão em inglês e tem o nominho deles na capa também, tá, essa história, ela é interessante, ela é bem traduzida, ela foi traduzida, o pessoal conhece, né, não sei, alguém conhece? Eu sabia, foi paga, marmelada, mas, esse livro fala de uma menina, tá, e ela era uma menina como qualquer outra criança, né, e ela era muito imaginativa, e vocês estão vendo, né, ela está conversando com o pai dela, eles estão trocando ideia, não sei se, se está dando para enxergar, gente, porque se não está dando, talvez se é possível escurecer, não sei, por favor me avisa, porque essa questão, a imagem não está numa qualidade boa, vocês não estão vendo, é importante a imagem, tá, então, ela é uma menina bastante imaginativa, está aí com o pai lendo e discutindo várias coisas, né, e, aí o texto está falando que ela tinha uma vida cheia de curiosidade, né, sobre o mundo, então, ela, ela, tinha curiosidade sobre as estrelas, né, ela tinha curiosidades sobre o mar, né, mas, aí vocês vão ver lá, né, mas um dia aconteceu uma coisa chata com ela, uma coisa triste, né, mais um dia chato, e, na história, ela acaba colocando o coração dela numa garraquinha, e eu choro, deixou pro ar aqui, né, e, né, e ela fica assim, não tem mais curiosidade, ela cresce, tal, né, bom, mais pra frente, ela um dia já está uma mulher ali, e ela está andando na praia, né, mulher, que aqui no livro eles vão chamar ela de garota, né, mas ela já é uma mulher, e, é, ela encontrou uma pessoa pequena, e aí, essa pessoa pequena ainda tinha curiosidade, tá, então, essa pessoa pequena, eu estou entendendo que é nesse diálogo, né, que eu estou querendo falar com vocês, que quando ela encontrou essa pessoa pequena, e essa pessoa pequena ainda tinha curiosidade, ela queria conversar com essa pessoa pequena, né, e, nesse processo, ela falou, meu Deus, ela falou, nossa, eu tenho que tirar esse meu coração da garrafa, e, bom, eu espero que vocês leiam o livro, né, porque não é assim, né, ah, não é tão rápido assim, provavelmente americano, mas não é tão rápido assim, que resolve tudo, né, então, vale a pena ler, porque aí ela vai ter bastante dificuldade, né, é, porque a menina pergunta uma coisa para ela, e ela fala, tinha uma época que eu ia conseguir responder para essa menina, eu ia conseguir conversar com ela, mas não sem o coração, eu não vou conseguir responder, né, então, aí ela fala, pô, tem que tirar esse coração da garrafa, mas pensa, cresceu lá dentro da garrafa, é difícil, né, então, leia o livro, aqui, eu peguei, tem alguém aqui que é da UFOP, ai meu Deus, ah não, mas vocês não estavam na palestra, essa aqui também é reusada, mas eu estou assumindo, né, gente, não queria que fosse muita gente, né, fechar, mas essa aqui é uma palestra que eu reusei, eu sou sim, que eu pego aí no caminho, né, porque, gente, eu quero, nessa palestra, achei que foi muito legal, é uma palestra mais de pesquisa, que eu estou fazendo uma releitura aqui, que é essa defesa, olha, gente, a gente tem que, esse diálogo é importante, então, para a gente construir esses futuros, a gente tem que construir diálogos, a gente tem que construir diferenças também, né, não é só acordos, né, a gente vai ter, e diferença não é um mata-ouro, né, gente, a Lúcia já falou bastante, a gente, tá, né, a gente tem que ter essas diferenças, a gente tem que sentir uma diferença no outro, né, como ela sentiu aqui, então, tudo bem, tá lá na garrafinha, no meu coração, né, mas, tem que sentir isso, então, nesse, nessa palestra, eu estava falando mais de diálogos, é, no campo de pesquisa, vou mostrar aqui os autores, e a gente usou o trabalho de mestrado da, da Débora, que é a minha aluna aqui, Débora Cota, minha última aluna aqui na, na UFMG, então, é, é muito importante para mim, é, de como a gente ia ser, tá vendo, não vai ter que aí ficar mais clamoroso, quanto é o último, é, aí, ó, gente, então, a ideia aqui era falar um pouco da etnografia, e como que a pesquisa em educação poderia avançar em termos disso, né, eu também, às vezes eu vou numa exposição, gente, vocês vão ficar super emocionados, né, então, é, 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 essa artista, ela teve no, há muitos anos no, no Centro Cultural do Banco do Brasil, deve ter passado aqui também, então, eu começava essa palestra lá no Olho Preto, falando, né, esse poema aí do, do, do Fernando Pessoa, mas, eu queria que vocês, é, ele vem, né, o refrão, acho que eu não preciso explicar, né, mas tudo bem vou explicar, e, tem a música do Caetano Veloso, que é uma maravilha, né, gente, vamos combinar, e, essa artista, essa analogia com o barco, acho que a gente pode trazer para o ensino de ciência e privilégiação também, né, essa coisa de nós estamos navegando, essa coisa do ensino de ciência e privilégiação, é navegar, né, então, ele vai falar, o barco, meu coração, não aguenta, tanta tormenta, alegria, gente, podia ser um karaokê, mas eu canto muito mal, então, vou só recitar, meu coração, não contenta, o dia, o marco, meu coração, o porto, não, navegar é preciso, viver não é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso, o barco, noite no céu, tão bonito, sorrisos, solto, perdido, horizonte, madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto, nada, então, gente, um pouco também, da gente pensar, que a gente não quer ficar no porto, a gente quer navegar, né, a gente, o nosso futuro, tem a ver com navegar, e, na medida que a gente só vai conseguir navegar, nesse diálogo, e na construção de algumas diferenças, né, e aí, essa dúvida, diálogo é preciso, dialogar não é preciso, a gente vai conseguir navegar, né, se não tiver essa questão do diálogo, então, nessa palestra, tem esse também, no grupo de pesquisa, eu falo que eu amo esse cara ali, né, problema, né, essas paixões, a Renata, a Renata falou, né, das paixões que a gente tem, e, essa coisa do outro, então, eu não vou, eu sei que a gente tem que correr um pouquinho aqui, mas, eu acho que aí a questão que eu trago é, uma defesa desse diálogo, né, então, esse autor, ele vai falar de como na pesquisa, como na pesquisa, a gente, é importante a gente ler, conhecer os outros, né, que através da, dessa leitura, desse contato com o outro, que a gente consegue dispensar, né, o unthink, porque ele vai escrever em inglês, né, ele vai dispensar a pesquisa, e é legal o jogo com as palavras, né, porque é o unthink, e research, buscar de novo, né, então, a gente precisa, tem muita gente escrevendo, então, a má gratidão para a comissão organizadora, né, de ter botado o versículo aqui entre a gente, alguns autores, algumas coisas, né, então, é um momento bastante importante, mas a gente está pensando que a gente precisa desse diálogo, para despensar, não é só repensar, é despensar, e, repuscar, repesquisar algumas coisas, algumas perspectivas sobre ensino por investigação. Outra coisa que a gente tem na pesquisa, que a gente fala muito, é essa ideia, essa qualitativa, né, que o pesquisador é um brinco ler, isso também é uma ideia que eu acho legal da gente pensar, para o ensino também, né, o que é? Essa ideia do brinco ler, ele vai ter um kit, ele tem questões, ele tem dúvidas, ele tem, a coisa que ele está investigando, o pesquisador, e ele, claro, ele tem uma orientação teórico-metodológica, mas ele também tem um repertório, uma caixa de ferramentas, que ele pode mobilizar, para trabalhar, e para construir, novas formas, de fazer um ensino de ciências, para investigação também, já estou traduzindo aqui, para a gente pensar, essa palestra, que eu dei para a pesquisa, eu estou entendendo, que a gente pode trazer aqui, para pensar, nós precisamos dialogar, então, às vezes eu vejo uma ideia do outro ali, e eu posso me apropriar dela, mudar várias coisas, e ir construindo esse repertório, construindo esse diálogo. O principal autor, que eu vou ter que usar, porque ele é muito importante, no nosso trabalho, é o David Blum, e aqui a gente tem ele, num texto que a gente usa muito, um livro dele, e ele vai falar dessa coisa de dialogar, então, vamos lembrar gente, eu estou argumentando, que não vai ter futuro, se a gente não construir o diálogo, e isso inclui, localizar essas diferentes perspectivas, mas também a gente tem que entender, como a gente vai estabelecer essas relações, e a conversa que eles fazem, eu acho muito interessante, eles vão falar, que a gente tem que fazer esse serviço, não existe naturalmente, uma perspectiva que dialoga com a outra, você tem que construir isso, então, eles vão falar, relações entre perspectivas de pesquisa, se a gente pensar, relações entre perspectivas de ensino de ciências por investigação, ou do ensino de ciências por investigação, com perspectivas de aprendizagem, por exemplo, de ensino, não são dadas, nem podem ser assumidas, ao invés disso, elas são construídas, são defendidas, justificadas e negociadas, e negociadas, precisa da comunidade se mobilizar, para fazer essas coisas, eles vão problematizar nessa obra, uma coisa muito interessante, que muitas vezes, quando a gente pensa em diálogo, algumas pessoas vão se remeter, à fábula do elefante, porque qual que é a ideia da fábula do elefante? Então, tinha os homens cegos e o elefante, aqui, gente, eu tinha que usar de novo, mas deu bom trabalho, isso aí, os caras encenaram, fizeram uma performance, num museu lá, norte-americano, eles chamaram os cegos e um elefante, para, vamos dizer, viver essa fábula, porque é fábula, cego, cego, elefante, que eu sei que tem umas amigas minhas aqui, aquela senhorita, que adora essa fábula, então, eles chamaram lá, e a ideia é o quê? Você chama os cegos, o elefante, e a ideia, se fala que nenhum, nenhum cego isoladamente, vai entender o que é o elefante, então, você precisa que todos os cegos se somem, e coletivamente, eles vão conseguir escrever o elefante. Nossa, isso é tão legal, a gente se complementa, a gente, agora dá até pra, né? Mas, o que é legal, do David Blum, se vocês conhecerem, não dá pra ficar tranquilo, ele não vai deixar, ele vai falar alguma coisa, e vai te deixar aí tranquila, né? Então, o pessoal, vai falar lá, vai escrever esse texto. Gente, mas, nem sempre dá pra somar, né? As relações, entre estudos e perspectivas de pesquisa, não envolvem simplesmente reunir o que cada, reunir cada vez mais dados, o que cada um tem cada vez mais dados, conhecimentos e perspectivas. Por exemplo, a gente vai ter alguns debates, e eu acho essa analogia muito legal, né? A gente tem que pensar em ciência de ciência, porque eu tinha razão. Uma das coisas que, é claro, pra gente que trabalha com etnografia, análise de discurso, faz todo sentido, mas algumas pessoas vão olhar pra ensino de ciência e investigação e vão falar, é, o elefante, só pode, não pode ser estudado parado. Eu não posso estudar o elefante parado. Então, se eu acho que só dá pra estudar um elefante em movimento, como eu dialogo com aquela pessoa que acha que só dá pra estudar parado? Será que eu consigo dialogar? Fica, né? Outra coisa, tem aquela galera, que acha, alguns vão argumentar, tá lá no texto deles, que é preciso dissecar um elefante. A gente conhece muito, quem é da biologia, essa galera que gosta de dissecar, né? Um elefante pra estudá-lo. outros dependem que deve ser estudado como parte de seu ambiente natural. Ou ainda, outros argumentam que só pode ser estudado em sua relação com os seres humanos. Quando eu tô estudando ciência, ou convidando os meus estudantes a fazer ciência, eu vou falar um pouco que os fenômenos podem ser dissecados, né? As coisas vão ser dissecadas? Como é que eu tô entendendo o que é fazer o ensino de ciência de investigação? Dissecar uma coisa? É estudar uma coisa em movimento? É estudar essa coisa no ambiente natural, né? Na relação com os seres humanos? Como é que eu tô pensando nesse ensino de ciência de investigação? E, uma coisa mais interessante, que acho que algumas pessoas trouxeram a discussão aqui, forte, né? que eles vão falar que algumas agendas de pesquisa, a gente vai transferir pro ensino de ciência de investigação, algumas formas de fazer ensino de ciência de investigação, favorecem mais umas pessoas do que outras. Ou, favorecem mais alguns objetivos do que outros. E a gente muitas vezes não pensa, se eu fizer ensino de ciência de investigação desse jeito, quais são as consequências? E, uma coisa muito interessante, que ele vai falar, o elefante, ou seja, no caso da pesquisa, as pessoas que estão sendo estudadas, no nosso caso, os estudantes que estão engajando, ou os professores que estão engajando, eles podem achar que algumas formas de fazer ensino de ciência de investigação são melhores pra eles, né? São mais atraentes do que outras. e algumas podem ser até ameaçadoras e destrutivas pra eles, né? Então, essa analogia, ela começa a colocar, ai, meu Deus, eu vou te botar. Então, isso começa a colocar, o morro, várias questões aqui, pra gente pensar, nesse diálogo aí, tá? Uma das coisas que eles vão falar lá, que eu acho muito interessante, quando a gente pensa em pesquisa, né? A gente não vai só somar, não é só somar, né? Então, o ensino de ciência de investigação, o nosso futuro, depende não só de somar, mas a gente tem que desenhar, imaginar, desenhar, né? Uma, o que eles vão falar, que eu não consigo traduzir, mas, se alguém quiser ajudar, tudo bem? me ajuda aqui, mas essa ideia de que você, você imagina, você tem uma imaginação, você tem que criar uma coisa nova, né? Então, por exemplo, coloquei esse elefante, que a pessoa desenhou. Então, a ideia aqui, que eu estava trazendo pra vocês, é essa ideia de que a gente tem que construir esses diálogos, esses diálogos, não só, são somar, né? E, quando a gente construir esses diálogos, a gente tem que pensar, né? E aí, isso na pesquisa, a gente está pensando bastante, é, quem está construindo essas relações, né? Qual esse tipo de relações, né? Com quais propósitos, com quem, quando, onde, e, como eu já disse, com quais consequências pra quem. falar de futuro, é falar desses diálogos. Então, nesse caso, eu usei essa representação aí, pra gente ver essa conexão, essa relação, né? e, o meu argumento aqui, né? Eu coloquei outras palavras, aquela coisa de ver, fazer ele, meu ventríloco, né? É, é uma outra pessoa que está falando isso aí, Há um antigo ditado, né? Popular, que diz que é preciso um vilarejo pra criar uma criança, tá? O autor que disse isso, ele é o Jay Lenk, né? Que é bem famoso, todo mundo conhece ele. E aí, a gente vai ter assim, fechando aqui, essa citação, né? E aí, nem vai dar tempo da Luciana ler o livro dela, lá, a gente coloca esse livro aqui, como crianças, nós sabemos o quanto nós precisamos, aprender sobre tudo e sobre todos em nossas comunidades pra viver bem nelas. À medida que aprendemos, nós gradualmente nos tornamos nossos vilarejos. Isso é legal, a ideia de que nós somos os nossos vilarejos. Nós internalizamos a diversidade de pontos de vista que coletivamente dá sentido pra o que acontece em nossa comunidade. ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, nós desenvolvemos valores e identidades em pequenas tarefas e em grandes projetos. Nós descobrimos as formas como gostamos de trabalhar, as pessoas que queremos ser, as conquistas que nos fazem orgulhosas. em todas essas atividades, nós constantemente precisamos dar sentido às ideias e aos valores dos outros, integrar diferentes pontos de vista e diferentes desejos, diferentes formas de falar e fazer. quando participamos de uma comunidade, nós inevitavelmente nos tornamos parte das pessoas que os outros precisam que nós sejamos. Isso é interessante. O outro deseja que eu seja algo. E eu vou parcialmente me chamar isso. E muitos de nós, a gente também se depara com o quê? Com outros que não apoiam a gente. Às vezes, até pessoas que vão ser radicalmente, se oporem a não que a gente acredita. Mas isso é parte de estar numa comunidade. Então, como crianças, eu acho que esse é um ponto importante pra gente, que eu queria falar aqui, essa ideia de a gente sentir como crianças, como eu poderia escrever um livro, eu vi inteiramente quando eu ia falar cinco horas, porque eu até preparei depois aqui. Eu vou finalizar aqui essa ideia, falando dessa questão de construir futuros para o ensino de ciências por investigação e pensando nesse por meio do diálogo e em contexto. Eu vou pular tudo isso, porque eu digo que é legal, mas acho que o principal aí que eu queria trazer pra vocês é essa ideia de que a gente, o Lenk falou há muito tempo atrás, eu adoro essa citação, saber ciências é saber falar ciências. Eu estou propondo aqui que a gente repense que saber construir futuros é saber falar e fazer como crianças. Por que crianças? Porque elas são pessoas em desenvolvimento. Elas são pessoas que têm futuro. Então, nós temos que nos reconfigurar, desfigurarmos-nos em crianças e pessoas pequenas. senão, a gente não tem futuro. E eu tenho aqui, algum dia a gente vai se encontrar em outro evento, eu vou usar isso aqui, já que eu não usei aqui mesmo. mas eu tenho várias histórias pra contar, de várias coisas que a gente faz. E isso que é legal, é esse livro, gente, é um livro em que, não sei se vocês conhecem, é um livro que eles pegam uns personagens aleatórios, assim, por exemplo, então nesse caso, João e Maria. Tem um passarinho, aquele maldito que come, que eles vão deixando, ele faz uma história deles. Então, a ideia um pouco é que a gente, então, construa essas histórias, construa brincadeiras em que a gente também desloque um pouco o nosso olhar desses personagens principais. E, talvez, como leitura de Leite, se eu tiver uns minutinhos, e eu convoquei a Luciana, a gente, assim, para finalizar essa reflexão, ia durar mais umas três horas, gente, eu fui só ver o conversado, mas vamos parar por aqui, eu vou fazer, a gente vai fazer uma leitura aqui, Luciana vai lendo, eu vou passando as páginas, e aí, depois, a gente, pode abrir pra pergunta, mas já foi combinado aqui, com o gabinete paralelo, tipo assim, que se vocês não quiserem, eu vou fazer, pergunta pra vocês, tá? Então, não é que eu vou continuar os slides, não, comemora, tá? Então, vamos fazer essa leitura, e aí, obrigada, pessoal, tá bom? se chama linha 135, desculpa pela qualidade, contém, bom, boa tarde, o livro é linha 135, existem dois lugares a que eu pertenço no mundo, o primeiro lugar a que eu pertenço, a minha casa na cidade, o segundo lugar a que eu pertenço, é a casa da minha avó no campo, minha avó mora muito longe, praticamente, do outro lado do mundo, quando você se move entre lugares, é chamado viagem, um dia, eu vou viajar para todos os lugares, eu irei aqui, eu irei aqui, eu vou por este caminho, e por aquele caminho, eu vou conhecer o mundo inteiro, minha mãe e minha avó, dizem que isso é impossível, minha mãe e minha avó, dizem que eu sou muito pequena, para conhecê-lo o mundo todo, minha mãe e minha avó, dizem que é difícil o suficiente, conhecer a nós mesmos, eu nem sempre entendo, a minha mãe e minha avó, minha mãe diz, que quando eu for grande, eu vou entender melhor as coisas, minha avó diz, que quando eu for grande, a vida passará rapidamente, minha mãe e minha avó, sempre dizem, você vai ver, eu quero ser grande, para poder entender melhor as coisas, mas, quando eu for grande, eu farei com que a vida se mova comigo, e eu irei a todos os lugares, eu irei aqui, eu irei lá, eu irei por aqui, e eu irei por lá, e eu conhecerei o mundo inteiro, e direi para minha mãe, e para minha avó, vocês veem, porque minha mãe, e minha avó, têm esquecido, que eu sempre soube, é possível, eu acho, eu irei啊, Oi, gente, obrigada Luciana, desculpa que o meu trem anda devagar, vocês viram que a Luciana estava andando com o trem, mas muito obrigada, acho que era um pouco do que eu quero trazer para vocês, acho que realmente a gente tem que fazer essa reflexão sobre o futuro e nesse sentido da gente integrar nosso passado, nosso presente, eu sei que ele está enfrentando muitos desafios e agora a gente vai abrir para as perguntas e vocês sabem, tem um problema das perguntas, a gente começou aqui, tem que minimamente tentar se transfigurar numa pessoa pequena, assim, minimamente, não vai ir para um papo muito sério que vai ser problemático o diálogo, então, como que a gente faz essas conversas como pessoas em desenvolvimento, né, então, pessoas que estão aprendendo, já cortei a pergunta, né, é uma pessoa motivadora, mas nem tanto, é chato, né, mas eu acho que é essa coisa mesmo que eu estou querendo que a gente faça essa reivindicação e obrigada pela leitura, eu ia fazer outras, mas, né, talvez eu fique aqui mexendo, mas o Fábio levantou a mão, né, Boa tarde, Danusa, minha orientadora, também, Eduardo foi para a França, me deixou com dois orientadores, tanto que eu confiava em mim, deixou com o Chico e com a Danusa. Ô, Danusa, é, eu, né, tenho uma, não sou tão pequena assim, né, tenho uma trajetória muito de encontros e pensando as crianças que estão aqui, né, quando eu chegava de um enebio, de um erebio, no final eu chegava desesperado, porque a gente tinha que fazer tanta coisa para ser um bom professor, a gente saia tão assim, né, e eu como um pobre menino católico, né, saia com a culpa, né, nossa, meu Deus, como eu sou incompetente, como eu sou ruim professor, aí eu fui envelhecendo, né, fui perdendo um pouco a vergonha de não saber, né, e aí eu, como uma criança, queria saber, né, como é que a gente lida com essas angústias, né, de sair de um encontro, é, prende tantas responsabilidades, né, o professor tem que fazer isso, a professora tem que fazer isso, vamos improvisar que dá certo, é, e quando a gente pode, né, dentro desse coletivo aqui de pesquisadores, de professores, junto aos movimentos sociais, né, junto aos sindicatos, agir como um ser mais político para empreender, né, as transformações que nós queremos, né, então, como uma criança que quer aprender, eu gostaria de ouvir muito você falar sobre isso. A gente vai fazer um bloco de três, e aí a Daniela nos avisa. Boa tarde, é, eu sou a Daniela, sou professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, lá no Rio de Janeiro, e, é, eu coordeno um projeto de extensão, né, que é um clube de ciências, e quando a Danusa falou agora que a pergunta tinha que ser, né, como crianças pequenas, é, eu fiquei pensando, né, sobre os trabalhos que a gente trouxe para apresentar aqui no evento, que foram trabalhos, é, produzidos com as crianças do clube de ciências, né, lá da FFP, e as temáticas foram escolhidas pelas crianças para serem investigadas, né, então, é, as monitoras e eu, a gente só mediou, né, a investigação, as pesquisas ajudou, mas eles escolheram as temáticas, eles produziram, na, na, no período que a gente estava lá fazendo esse trabalho com eles, teve um Erebio na, na unidade da, da FFP, e eles apresentaram na Feira Científica do Erebio esses trabalhos com pôsteres, né, como se, como aqui, né, a gente produziu pôsteres junto com os trabalhos, e aí, esse processo com eles gerou os trabalhos aqui para o evento, e, e, e eu lembrei muito também da, da fala da Rena de amanhã, né, porque a gente trabalha muito com as crianças na perspectiva decolonial, a gente não abre mão disso, e, é, tem sido muito transformador para a gente isso, e aí eu fiquei pensando muito durante toda a fala agora da Danusa, sobre os clubes de ciência e a potência que eles têm nesse futuro. Assim como o Fábio, eu também fui orientado pela Danusa, e fiquei pensando um pouquinho no... Fiquei pensando um pouco nesses futuros imaginados, né, aí eu fui e voltei em várias coisas que você foi falando, e essa história do amanhã é mistério, mas, ao mesmo tempo, navegar é preciso, né, e aí eu fiquei curioso porque eu fui pensando em alguns futuros imaginados, e fiquei realmente curioso para saber de alguns macaquinhos que estão aí, de que futuros que você, que novos futuros, né, se algum novo futuro você imagina para, para isso que a gente tem tentado fazer, né, na pesquinha e no centro de investigação. Eu vou aproveitar, né, porque eu tenho dificuldade de falar, eu não sou uma criança, eu não sei se, né, então eu vou me apoiar aqui, já que eu preparei o material, então eu acho que para o Fábio, né, eu acho que o que é interessante aqui da gente pensar, uma das coisas que eu achei interessante, esse livrinho, né, dos meus filhos, foi o primeiro livro em inglês, quando eu fui lá visitar o livro de a primeira vez, a moça da livraria falou, compra esse que eles vão aprender inglês, legal, né, e esse livro, ele chama o, a minha tradução seria o esquilo assustado, né, mas eu descobri que, alguém pode me ajudar, traduziram como o esquilo intranquilo. Eu acho que a ideia do esquilo assustado é importante, todo mundo teve medo, mesmo que seja um segredo, né, então, é, esse esquilo, ele, nesse livro tem ele que é ir na praia e ele, ah, tá com medo, então a primeira ideia que ele tem é de simular a praia, então ele é todo organizado, ele tem todo um planejamento para simular a praia, e depois, né, ele acaba descobrindo que porque ele não tem concha, a praia dele não tá dando certo, não dá pra simular, aí ele tem que se planejar, ele tá com muito medo, então ele prepara essa roupa, é muito legal, aí tem todos, né, os adereços, ele faz um super plano de ir lá e tal, e aí eu recomendo, né, como todos os outros, que vocês façam a leitura desse livro, que é muito interessante, como da segmento. Eu acho que, assim, a questão política, eu, e até que eu tava conversando com a Rena outro dia, né, que a gente, como área, não é só uma questão de política de categoria, eu acho que é uma questão também de políticas educacionais, a gente, como área, aquela questão do elefante, quais as consequências para quem, etc., né, também atravessa muito, então, a questão das políticas educacionais como um todo, então, como área, eu, digo por mim, eu era muito mal informada, até que, num desenho curricular, que eu acho um pouco ousado, para não dizer essa coisa louco, né, louco, eles colocaram eu para dar aula de políticas educacionais, né, mas tudo bem, não vou julgar, obrigada pela confiança. Mas aí você começa a ver que a gente realmente tem que se envolver mais nessas discussões. Ah, Rússia, lá no começo, né, eu acho que o David também trouxe algumas questões aí, que você falou um pouco dessa problemática, que fica muito separado, áreas que discutem questões mais políticas da nossa área, a nossa área fica nessa coisa do ensino. Então, acho que aqui aconteceram algumas discussões, mas é para além da BNCC, de onde vem a BNCC? A gente estava aqui, nossa, vai renovar o plano, o PNE, não vai? Gente, são coisas que eu nem estava sabendo direito. Então, acho que a questão política vem um pouco também da gente também fazer algumas discussões na área sobre isso aí, porque eu acho que vai além, né, porque além da questão de categoria da nossa greve, etc., né, então acho que a gente teria que avançar nesse diálogo, e é um diálogo que dá medo. Acho que a situação em São Paulo, a gente conversou com alguns colegas do Paraná, é praticamente dramática, porque, assim, né, é bastante estarecedor como a gente, aí a minha preocupação mais como, com os professores, né, e com as crianças e adolescentes e jovens, adultos e idosos lá de São Paulo, porque eles estão em perigo, né, porque, então, acabando com a educação. Então, eu acho que... ...filho do meio de três meninas, talvez o que elas não sabem é que quando eu nasci, meu pai chegou na casa do meu avô e aí perguntava, e aí, nasceu? Nasceu, é uma menina. Meu pai encostou assim na porta e falou assim, mas ela é tão feia. Quando morei, quando nasci, saí, menina amarela. E a minha irmã mais velha é muito bonita, sempre foi muito bonita, então, assim, eu tinha essa coisa, né, minha irmã mais velha era menina bonita, primeira neta, e eu nasci feia. Depois a mais nova, além de bonita, é simpática. Então, assim, eu não me sentia muito amada nem mimada, só que a Cecília Meireles escreveu isso e isso eu queria que você comentasse, pois, do jeito que você quisesse. É a moda da menina muda, da menina trombuda, que muda de moda e dá medo, a menina mimada. É a moda da menina muda, que muda de moda e já não muda, a menina amada. Eu achei muito legal. Eu não tenho certeza que você entendia a profundidade da palestra. O medo que o esquilo tinha, o meu que eu tenho, é de não conseguir. Acho que muitas das perguntas, né, que apareceram é, será que eu estou fazendo certo? Será que eu ensino ciências por investigação? E aí, vai com medo mesmo? Como é que é? Assim, tem algum jeito que faz para lidar? Quais são os aparatos desse esquilo para conseguir ir para o praia? Tem alguns? Não é tão emocional assim, eu sou compiteira. Voltando para essas coisas da parte política, me passou pela cabeça que esse avanço, essa utilidade, essa coisa boa dos clubes de ciência são uma forma de resistência, porque é uma coisa que não está na escola. Ele é ligado, de alguma maneira, mas não está na escola. e talvez, quando a situação fica muito preta, mais do que já está, seja o canal mesmo. Uma coisa para se pensar e, porque assim, o futuro muda todo dia, né? A gente não tem um futuro, né? A cada dia, o futuro pode ser diferente. Primeiro, acho legal, porque eu meio deixei a Daniela no barco sobre o clube de ciência, então é bom que, voltando para o clube de ciência, que eu falei dela da decolonial, mas assim, vou começar, né? Para eu me equilibrar aqui, gente, porque falou um poema, já estou, já estou chorando. mas eu acho que a questão do clube de ciência, eu achei interessante um trabalho que eu vi aqui, uma apresentação que eu vi, que é um outro espaço, e eu não acho que seja ideal, porque a gente viu, e eu acho que hoje o Ronaldo falou uma coisa muito, muito importante, né? Aquela coisa que ele falou, da classe comum, que eu tenho que estar lá. Então, a gente ficar criando espaços paralelos é complicado, mas esses espaços paralelos podem ser pensados como espaços que eu vou voltar. Eu entendi isso, eu não sei se ele está aí, se eu entendi errado, se ele já foi embora, mas eu sempre fazer presença, eu acho que é interessante a gente pensar que talvez esse espaço de fora seja um espaço interessante, para a gente voltar, que eu acho que é interessante. Se a gente pensar, como ele falou hoje de manhã, eu tenho um espaço no contraturno como um espaço que a pessoa vai voltar. Então, eu vi uma apresentação que a professora, a professora que estava autora, desculpa, eu esqueci o nome dela, aqui mesmo, era com pessoas no contraturno fazendo iniciação científica. Essas pessoas, elas voltam para a sala de aula. Então, não somos só nós, né? Então, eu nunca tinha pensado com profundidade nisso, mas esses espaços no contraturno, eles são importantes, não só por si sós. Eles são importantes porque essas crianças vão frequentar a sala comum. E elas vão voltar para eles com algumas ideias, com expectativas, que elas não teriam. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido que talvez a gente tenha que pensar os espaços no contraturno, né? Se não pensar nessa volta, e a gente não está tendo um jeito de pensar, eu sei porque eu também trabalho numa escola que a gente faz um monte de coisa no contraturno e no turno é mais difícil até colocar os estagiários. Mas eu acho que a gente talvez tenha que reconfigurar essa reflexão sobre o clube de ciência, não como o clube de ciência, mas o clube de ciência como um lugar que você cria pessoas, né? Você está ali trabalhando com pessoas e essas pessoas vão voltar para a minha sala de aula e vão mudar essa sala de aula junto com o professor, né? Talvez com professores que não tiveram aquela experiência. Então, é um negócio, é uma coisa muito importante. E aí, eu também, em termos do futuro, eu vou ter que falar aqui um pouquinho sobre a Débora, porque eu acho que o trabalho que a Débora desenvolveu indica um caminho para o futuro, que eu acho importante e tem a ver com a conversa que estava com a Marta, que eu acho que também, e com a fala que eu coloquei aqui do Luma Ed, porque, assim, e com um pouquinho que eu comecei da pesquisa com a Daniela, que é a Daniela, a outra Daniela, que eu acho que é muito bom, vocês sabem o que eu sou, do clube de ciência. Então, é que eu acho que a questão de você dialogar com alguns autores, então, o que marcou para mim o meu desenvolvimento muito forte, começou com a minha aluna Elaine, que agora é membro do nosso programa de pesquisa aqui na Arquimigena, na faculdade, e com a Débora também, foi muito forte, foi assim aí, com a Débora explodiu, foi muito bom. Que é essa coisa de você ter alguns autores que te trazem alguns construtos, senão a coisa fica muito no senso comum. Então, a questão do Vygotsky, de como ela traz isso para a pesquisa, para mim é muito importante. Então, se a gente não tiver esse diálogo com alguns autores, a gente não vai definir algumas perspectivas. Então, a gente tem discutido, eu fiz uma escrita com a Dani recentemente, sobre isso, você precisa desses autores variados, mas só a etnografia, para a gente tomar pé. E esses autores que entendem a infância, que se voltam para a infância, então eu aqui, que eu considero para mim um vilarejo, para mim, a faculdade de educação para mim foi um vilarejo para mim, você tinha essas profissionais que esses referenciais dão sentido para, não é criança fofinha, é pessoa em desenvolvimento. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso e para esse trabalho no ponto de altura, a gente precisa amadurecer nesse sentido. Está ficando muito um quebra galho, não é um quebra galho, é formar pessoas para voltarem para a sala de aula. Quem está podendo ficar um tempo a mais, eu vou desenvolver um trabalho para transformar essa sala de aula e esses estudos eles têm que também se inspirar por outros autores. Eu estou fugindo, porque eu sou esse. Eu sou... Por isso que eu aceitei que o cara é intranquilo, é intranquilo todo mundo. A gente aqui está em pânico. Assim, eu acho que acabei resolvendo um pouco. Para mim, eu acho que é a gente ler ter esses autores, é claro, que vão dar um pouco do caminho, pensar nas coisas e, na verdade, assim, o que acontece, vou dar aqui, porque a Renan, eu confio que ela vai me devolver, vou encontrar ela. Pode, deve ser onde ela morre. Você pode ler o livro, que eu acho que a coisa de ficar planejando, é como a Mônica falou, fique planejando, fique planejando, mas, no final, esse futuro, quando eu enfrento ele, a gente dá conta. Eu acho que a questão do preparo do do Scarlet Squirrel, é uma piada, porque ele se prepara e o preparo dele não tem nada a ver, dá sempre o preparo dele. Então, todo alguém que fala que é tipo, não estou preparada, mas, assim, não estou preparada para o futuro e não estou preparando para o futuro. Mas, eu acho que é importante ter um autor que você gosta, uma perspectiva que você gosta, ou alguma coisa ali que te guia nesse processo para a gente se posicionar. Ali na entrada, não sei se vocês viram, tem duas placas. Por que eu estava lendo? A primeira é ninguém ou o Brasil, o jovem no Brasil nunca é levado a sério e a outra, para se posicionar, tem que ter disposição. Então, eu acho que a coisa da gente se posicionar é uma coisa importante. e talvez se a menina muda, é o que você falou lá no começo, né, Lúcia? Que eu achei muito legal também. A gente tem que ocupar essa coisa de falar com o outro e você falou de uma forma melhor a questão de que quando o outro fala, a gente tem que reagir, contribuir. então é uma coisa de a gente realmente estar participando junto no ensino de ciência por investigação. Então, hoje teve aquela pergunta, quem que perguntou que era monitora, de fazer sozinha. E eu fiquei assim, nossa, eu fiquei com medo, porque eu falei assim, nossa, eu não quero, porque eu já fiquei numa sala de graduação que tinha uma pessoa, eu queria sair correndo, né? eu e aquela outra pessoa para dar aula para ela, não, né? Então, é um pouco, porque o que a Núcia falou lá no começo, né? A gente não pode ficar muda, né? É, calada, né? A gente vai ter que participar de alguma forma e a gente está vendo, gente, que, e aí as falas de hoje, inclusive, mas outras, que tem outras formas de a gente se comunicar, né? E eu acho que aprender isso e entender que essa forma como a gente está se comunicando, ela tem um peso, ela direciona, né? O que que a gente está se tornando. Por isso, eu realmente me propus e quero fazer mais esse exercício, né? Que eu não fiquei me exercitando sozinha. Tem uns 50 slides de exercício aí que vai ficar para a próxima, mas é essa coisa de você pegar os livros e tentar falar com eles alguma coisa, pegar a palavra de um outro, que é o que você quer ser, né? Mas eu não tenho capacidade de escrever essas coisas legal, então, é isso. E de forçar as pessoas a pararem de falar como o Padre Antônio Vieira comigo, entendeu? Tipo assim, ah, que é isso, ele mesmo já está dizendo que a gente quer ser Deus, né? Então, eu acho que esse exercício, então, eu agradeço a Lúcia por ter falado comigo no mesmo idioma, que a gente está aprendendo. Então, aquele portunhol, inglês, sei lá, porto-inglês, aquele assim, a gente está se apropriando de falar desse jeito. Eu acho que seria importante para a gente sentir mais, né? Então, é isso. Eu amo a Débora agradecer, porque em termos de conceitos, ela traz esse conceito, afeto e cognição do bigode. Não é oposto, é um treco só. Então, estou trabalhando no afeto e cognição. Eu acho que é nessa interface que está o futuro. Né? A Lúcia, muitíssimo obrigada. A gente podia ficar aqui, mas muitas horas conversando, né? Mas, infelizmente, estamos chegando ao final do evento. Então, vou convidar aqui o Luiz como presidente da Comissão Organizadora para falar um pouquinho. Então, mais uma vez, muito obrigado. Acho que a gente não teria uma forma melhor de terminar, né? Porque com poesia, com infância, com lágrimas e sorrisos. Para nós, é muito bom terminar um momento tão gostoso em que a gente viveu tão intensamente nesses três dias do que com a sua... Falei isso na minha defesa doutorada, falei de novo, com a sua inteligência. Eu gosto muito de ter pessoas inteligentes perto de mim. Então, a Danusa é muito inteligente e toca lá dentro, né? Vai lá em coisas que a gente, às vezes, não pensa. Vamos, então, para os nossos. Finalmente, mais uma vez, apenas agradecer a todas as pessoas, desde os técnicos, nossos colegas de trabalho da Faculdade de Educação, aqui do Cade, que se empenharam para que acontecesse. A comissão organizadora e, de uma forma especial, a comissão de apoio para todos os estudantes de iniciação científica, de mestrado, doutorado, que passaram esses dias com os que nos auxiliam. Um agradecimento especial às três mosqueteiras das redes sociais que fizeram postagens muito bacanas, fotos maravilhosas, registros muito legais, né? De tudo que a gente viveu e, em breve, elas estão organizando um drive. Então, todas as fotos que foram tiradas vão ser postadas, né? A gente vai mandar depois o link. E agradecer, é claro, a todos que vieram de longe, né? Para participar, para ficar conosco. A gente sabe que isso que faz a gente imaginar novos futuros, né? E foi muito bacana receber todo mundo aqui. E aí, a gente vai propor uma foto no final. Essa foto, nós vamos ter orientação das meninas, mas ela vai ser aqui mesmo no auditório. Nós vamos ocupar esse e-mail aqui todo o tempo bem juntinho, tirar a foto daqui para lá. Mas, antes dessa foto, eu tenho dois anúncios que são importantes. primeiro, com relação ao nome do nosso evento. Então, o nosso evento vai mudar de nome. Mas não vai mudar a sigla, né? Por incrível que pareça, ele, sim, não tem a palavra nacional no seu nome. É apenas encontro de ciências por investigação. Sim, de ciências por investigação. Então, a partir de agora, a partir de uma sugestão do colega do Pará e, em conversa com a comissão organizadora, a nossa proposta é que ele passe a se chamar Encontro Nacional de Ensino de Ciências por Investigação. E aí, com muita alegria que, em 2026, o quarto encontro nacional de ensino de ciências por investigação ocorrerá em Vitória do Espírito de Sala. Eu queria convidar aqui o professor Jeite para ver aqui dar uma palavra. Boa tarde, gente. Eu vou falar em nome de um grupo aqui representado por uma caravana grande de Vitória, 20 pessoas, né, Júnior? Fora São Mateus. E dizer da alegria de estar aqui hoje na UFMG, a instituição que eu me fornei na graduação e na pós-graduação, na minha história também no colégio técnico como professor substituto, que eu acho que foi ali com os borges, que foi constituindo esse encontro com o ensino por investigação. Então, minha fala é para fazer um convite a toda a comunidade agora nesse encontro nacional de ensino de ciências por investigação para estar com a gente em Vitória, que é uma cidade linda, é uma culinária também incrível, e em 2026 aguardamos todas e todas em Vitória. Então, até breve. gente, nós vamos fazer a foto, em seguida temos lá a nossa compradinização com o papel de encerramento, tá bom? Vamos juntar aqui no... meio...